A Anatel, agência nacional de telecomunicações, criou um prefixo exclusivo que identifica chamadas de telemarketing. Uma consulta pública está aberta até o dia 29 de setembro para que a sociedade também dê a sua opinião sobre a medida. Telefone de novo. Alô? Quem nunca recebeu ligações de telemarketing, oferecendo produtos, empréstimos ou serviços que na maioria das vezes não foram solicitados? O advogado Paulo César cansou de ser interrompido no horário de trabalho. Não é possível a gente ficar recebendo tantas ligações indesejadas durante o dia. É um absurdo. Às vezes são quatro, cinco, dez vezes no dia, ligando para a mesma pessoa, você avisa e eles continuam ligando. Como a situação de Paulo é comum, a Agência Nacional de Telecomunicações encontrou uma solução para o problema. Exigir que todas as empresas de telemarketing usem o prefixo único, o 0303. Podendo o consumidor, ao reconhecer o código, saber previamente que se trata de oferta de produtos e serviços, dando ao usuário o maior poder para aceitar ou não ou recusar aquela ligação. O uso desse prefixo já foi discutido pela Anatel com as operadoras, mas para que ele seja implantado, a agência quer ouvir a sociedade. Até o dia 29 de setembro, qualquer pessoa pode opinar sobre a medida. Basta acessar o site da Anatel e buscar a consulta pública número 41 barra 2021. Estima-se que a partir de janeiro ou fevereiro já esteja implementada essa solução. Olha, se essa proposta for aprovada, as empresas que operam com telemarketing no Brasil terão 90 dias para se adequar às novas regras e adotar o uso do 0303. Para quem quiser dar a opinião sobre essa consulta pública, basta acessar o site da Anatel.